Salve, salve galera! Mais um episódio de GTA V Online! Estamos cumprindo uma missão por Simion. Pedi pra roubar esse carro, então vamos levá-lo. Fugir da polícia, pra depois pintar ele. Caramba, a policiada vem louca atrás. Esse carrinho não é tão bom assim. Mas é, é uma missão, né? Simion pediu, vamos levar pra ele. Falando em Simion, o relógio dele está aí. Caramba, velho! Caramba, velho! Opa, a polícia lá! Agora é só administrar, né? Opa, foi mal, hein? Levando a maciota agora. Tranquilidade, está vindo uma figurinha ali. Vamos fugir por aqui. Aí! Agora... Vamos ter que dar uma consertadinha nesse carro, né? Está meio detonadinha. Simion não gosto do carro muito assim... Desmontado. Pois é... Pois é... Vamos levar o carrinho lá. Já voltamos. É isso aí, galera! Chegamos na oficina, consertamos o carro. Mudamos a cor que é necessário, né? Tem que mudar a cor. Tem que mudar a cor. E agora vamos entregar pro nosso amigo Simion. Que ele está nos esperando pra nos dar nosso dinheiro. E já voltamos. Tchau! Tchau! É isso aí, galera! Chegamos no nosso destino. O Simion tem um armazém aqui no porto. Então arrumar o carro é só trazer aqui, não. No mapa onde está a letra S. Daqui ele deve exportar esses carrinhos pra algum lugar. Abre a porta aí, pô. Não quer atender nessa? Então vamos na outra. Aí... Aí sim, né? Vamos no armazém certo. Ah, enjoada. Não reclamou, pô. Ah, dá licença, né? Você é louco. Ah, não reclamou, pô. Parabéns pra mim! Congratulatios!